Agora acompanha a agenda com Bruna Lovato. Olá Rita, olá você que nos acompanha no Informativo Notícias. A eliminatória Vales do Taquari e Rio Pardo do Garota Verão ocorre logo mais às 19h30 no Parque Professor Teobaldo Dic em Lajeado. Em caso de mau tempo, o evento ocorre no ginásio Nelson Branquer. Já a final do concurso será em Capão da Canoa no próximo dia 22 com a presença de 40 beldades. E ocorre no domingo dia 16 na Avenida Rio Branco em Estrela, o primeiro downhill da cidade. O evento conta com as categorias Iniciante, Amador e Feminino. E já estão confirmados alguns eventos para a oitava edição do Multimulher em Estrela, que marca a passagem do Dia da Mulher. No dia 12 de março, tem o chá de integração no ginásio da Comunidade de Costão às 14h. No dia 14, uma caminhada iniciará às 17h. E na Praça Mena Barreto, haverá uma série de atividades como exames de saúde, cabeleireiras, massagistas, até às 20h. Já no dia 29 de março, um jantar festivo marcará a entrega de medalhas às mulheres destaques em diversos setores do município. Os recursos arrecadados serão revertidos para as pessoas atendidas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, que promove o Multimulher. E na próxima semana eu entro em férias e quem vai estar aqui no meu lugar é a minha colega Daniele Kilp. Vejo vocês de novo só em março. É contigo, Rita! Tchau, tchau!